A gente trabalha com apenas uma das quatro modalidades de capitalização existente no país. Uma grande salva de palmas para os nossos vivos. A gente trabalha com apenas uma das quatro modalidades de capitalização existente no país. A gente trabalha com apenas uma das quatro modalidades de capitalização existente no país. A gente entrou e me trouxe essa notícia. Rapaz, tem uma notícia boa para você? Eu perguntei o que foi e você foi sorteado e ganhou no título de capitalização. Eu dei uma risada, fiquei tranquilo e agradeci a presença dele e a notícia boa. A partir daquele momento eu pensei logo, a primeiro plano foi trocar meu carro e fazer uma viagem de lazer porque aquele dinheiro entrou numa hora muito feliz que eu estava precisando. Meu nome é João Carlos de Almeida, sou da cidade de Santo Esteve, Estado da Bahia. Sou mais um ganhador do Lucado. Eu tenho um ganhador do Lucado. Eu tenho um ganhador do Lucado. Eu tenho um ganhador de talas festas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.